Fala galera do YouTube! Beleza, beleza? Mais um vídeo de GXM E é isso aí, vamos que vamos, bom dia a todos aí Mais um Tenereseiro aí no rolê com a gente, né? Vamos que vamos Vamos encontrar os amigos aqui pra ir pra Indaiatuba Acho que nem se tivesse combinado daria tão certo assim O pessoal tá pra lá ou já veio? O pessoal tá pra lá ou já veio? É, eu acho que geralmente encosta naquele posto da frente, né? Beleza Você trocou a moto? Ah, eu tô vendo que ela... Você tinha uma azul, não era? Você tinha uma azul? É a mesma? Ah, sim Tá tudo novinho aí, tá bonita a moto, hein? Parabéns Saímos aqui do posto Galera aqui Do Rote 66 Vamos partindo rumo a Indaiatuba Tinha viajado aí, ficado uns dias sem rodar com o pessoal Mas hoje estamos na ativa de novo aí, graças a Deus E vamos fazer mais um passeio aí Vamos pegar aqui a Bandeirantes Lá na frente a gente pega Santos Dumont Temos hoje no passeio aí Vamos esperar fazer esse cruzamento aqui que eu vou filmar a galera Temos aí Transalp aí, nosso amigo Primeiro dia no passeio Gabriel aqui, veterano Tenera 250 E nosso amigo aqui também de CG Primeiro dia no passeio também Primeira vez no grupo Seja bem-vindo a todos aí Vamos que vamos E aqui na frente vai o Robertinho Esse é o Robertinho Fundador do Rote 66 E organizador da maioria dos passeios aí E aí E essa aí é a galera E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza. Beleza. Tchau, tchau. Oi? Passou? Tchau, tchau. Tchau. Aí dentro? É. Ah. Aham. 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 Am. Aham. 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 A CIDADE NO BRASIL Chegamos! Isso aí galera! Fizemos a nossa presença aqui no evento. Agora vamos voltar pra casa. O evento tá apenas começando ainda. Mas a gente veio aqui dar uma volta, ver uns estande. Bater um papo com a galera aí. Tá bom, isso é o que vale, né? A galera que vai curtir um rock'n'roll agora vai ficar aí. Mas vamos nessa. Então é isso aí galera. Valeu, valeu aí. Obrigado por acompanhar mais um vídeo aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aí. Fica com a gente aí. Que sempre vai ter vídeo pra nós aí. Galera mandando bem aí no passeio de hoje. Obrigado a todos os presentes. E é isso aí. Vamos que vamos. Tamo junto. E é nóis. E é isso aí. 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 E é isso aí.